Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Universo de Números, sou o professor Augusto, e aí não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificação para você ficar sabendo por dentro dos assuntos e questões resolvidas futuramente, ok? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom gente, vamos falar sobre o poliedro 2, tá? Começa aí do 5, né, do livro, certo? Bom, considere ângulos poliéticos, né, considere um número finito e maior que 2 de semirretas da mesma origem, né, V, V, A1, V, A2, né, T, V, A, N, de tal forma que o plano determinado por duas dessas consecutivas deixa as demais semirretas em um mesmo semiespaço. Como existe N planos a considerar, existe N semiespaço. A interseção de todos esses semiespaços é denominada ângulo poliédrico, tá? Então, temos um exemplo, em cada verso de um cubo há ângulo triédrico, né, então veja só essa parte aqui que está destacada em amarelo, É justamente quando um ângulo triédrico, né, então aqui eu tenho um ângulo triédrico, aqui eu tenho outro ângulo triédrico, aqui também, aqui também eu tenho, aqui no fundo, essa parte aqui eu tenho um ângulo triédrico, né, aqui também eu tenho um ângulo triédrico, aqui e aqui, né, certo? E aqui é a forma do ângulo triédrico, ok? Certo? Um V de vértice, que é esse Vzinho aqui, e essa aqui são as arestas que compõem o vértice, né, nesse caso aqui, que ele está dando o exemplo do cubo, ok, gente? Beleza? Poliédrico de Platão. Um poliédrico é denominado de Platão, se satisfazer as três condições. Primeira, todas as suas faces devem conter a mesma quantidade de arestas. Dois, em todos os versos deve-se contar a mesma quantidade de arestas, né, deve valer a relação de Euler, né, apenas cinco classes de poliédrico satisfazem essas condições. São elas tetraédricos, hexaédricos, octaédricos, dodecaédricos e icosaédricos, tá? A seguir, uma representação de cada classe de poliédricos e as respectivas quantidades de arestas, vértices e faces. Bom, aí nós temos esse poliédrico, planificação e seus elementos, né? Então, aqui eu tenho o tetraédricos, né, certo? Então, essa é a planificação do tetraédricos, tá? E aqui, né, a quantidade de faces, né, são quatro faces triangulares, quatro vértices e seis arestas ele compõe, tá? Aqui nós temos o hexaídrico, né, gente? Quando a gente faz hexaídrico, a gente acha que o formato dele, né, de cada face é um hexágono, né, gente? Mas não, tá? Eu vejo que ele tem aqui o formato de um cubo, né, que é chamado de hexaídrico, ok? É um cubo, praticamente, tá? Então, o hexaídrico, aqui a planificação do hexaídrico. E aqui a quantidade de elementos, né? Então, são seis faces quadrangulares, né? Oito vértices, doze arestas, ok? Certo? Então, eu tenho oito vértices, quatro embaixo e quatro em cima. No total, doze arestas, que são as minhas, né, certo? E seis faces quadrangulares, ok? Bom, aqui nós temos o octaído, né? O octaído, veja só que o formato de octaído é como se fosse a junção de duas pirâmides de base quadrada, né? Então, aqui a planificação do octaído, tá? Então, o octaído, ele possui seis faces triangulares, seis vértices e doze arestas, tá? E aqui nós temos o dodecaído, tá? Então, veja só, gente. Aqui o octaído, todas as faces dele é um triângulo, né? Se faz triangulares. O dodecaído, né, certo? Aqui é a planificação do dodecaído, tá? Veja que a face dele é composto por pentágonos, tá? Pentágonos. Todas as faces dele é composto por pentágonos, né? Então, são doze faces pentagonais, vinte vértices, o dodecaído, tá? E trinta arestas, ok? Aí nós temos o último, né, que são cinco no total, o icosaído, ok? Bom, o icosaído, né, ele tem toda a sua face, é, justamente, formada por triângulos, né? Toda a face do icosaído são faces triangulares, né, certo? Então, ele tem um total aí de vinte faces triangulares, doze vértices, tá? E trinta arestas, né? Então, vinte, é, vinte faces triangulares, ok? É, doze vértices e trinta arestas, beleza? Com exceção do dodecaído e do hexaído, todos os demais têm faces triangulares, beleza? Bom, aí tem um manuscrito de, justamente, de, da parte de plantão, né, certo? Tradução medieval de Timeu de Plantão, né? Então, plantão, em um dos seus diálogos, o Timeu, né, relacionou cada um desses sólidos, já um elemento da natureza, né? O tetraído ao fogo, o hexaído à terra, o octaído ao ar e o icosaído à água, né? O dodecaído representava o universo, é, nessa obra, né? No ponto de vista da matemática, não foi Platão que descobriu ou que estudou esse sólido, ok? Bom, políedros regulares, né? Denominamos políedros regulares os políedros de Platão, cujas faces são políedros regulares, congruentes, e cujos ângulos poliédricos são congruentes, tá? Conhecido por superposição. A partir dessa definição, temos que, para um políedro ser regular, deve, necessariamente, ser de Platão. Mas, note que, nem todo políedro de Platão é regular. A seguir, ilustramos políedros de Platão regulares e não regulares, né? Então, aqui, ó, temos políedros regulares e não regulares, né? Certo? Aqui, os sonhos políedros de Platão, certo? Vocês estão vendo aqui. E aqui, os sonhos políedros não regulares, né? Veja só que eles são um pouco diferentes, né? Tem, tipo, uma decaída, né? Um ângulo oblíquo entre eles, tá? Certo? Soma dos ângulos das faces de um políedro convexo, né? Então, olha só. A soma dos ângulos de todas as faces de um políedro convexo é S, né? É igual a V menos 2 vezes 360, em que V é o número diverso do políedro, ok, gente? Tá? Então, quando você quiser somar aí a soma dos ângulos de um políedro convexo, essa é a fórmula. Vamos fazer aqui um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Então, vamos aqui desenhar um cubo, tá? Não vai ser perfeito, tá? Vamos desenhar um cubo, ok? Vamos fazer aqui um exemplo pra vocês. Então, temos aqui um cubo, um hexa-elido, né? O políedro de Platão. Qual é a soma dos ângulos, né? De todas as faces desse hexa-elido, tá? Então, ele fala que V é um número diverso, né? Então, é S é igual a V, né? Certo? Parênteses V menos 2, vezes 360 graus. 360 graus. V é a quantidade diverso do políedro. Então, veja só que o vértice desse hexa-elido, desse cubo aqui, é 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 8. Então, S é igual a V, é 8. 8 menos 2, vezes 360, né? Então, S é igual a 6 vezes 360, né? Então, S é igual a 6 vezes 0, é 0. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. 2.160 graus, né? A soma de todos os ângulos desse políedro convexo, desse hexa-elido, ok? Beleza? Então, veja só, gente. Veja só que aqui, ó, são 6 faces, né? 6 faces no total. Cada face dessa aqui tem 90, 90, 90, 90, né? Então, cada face tem 360 graus, né? Então, basta pegar 360 e multiplicar por 6 faces, tá aqui, ó. 360 vezes 6, 2160 graus, a soma de todos os ângulos, né? Das faces desse políedro convexo, ok? Certo? Então, é número de versos menos 2, vezes 360, beleza? Continuando aí. Bom, a gente já chega no modo 70, né? Políedro de 2, tá? Exercício de aplicação. Então, temos aí, questão número 1. Determinar a soma dos ângulos das faces do políedro de Platão, que possui o maior número de faces, né? Então, viu que existe 5 tipos de políedro de Platão. E o que tem o maior número de faces é justamente o icosaedro, né? Certo? Lembra do icosaedro? O icosaedro, ele possui, no total, 20 faces triangulares, né? Então, ele possui 20 faces triangulares, o políedro de Platão, que é justamente o icosaedro. Então, 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestas, né? Que a gente viu lá no assunto, certo? Ele quer determinar a soma dos ângulos das faces do políedro de Platão, que possui o maior número de faces, né? Então, é justamente o icosaedro, tá? Então, vou colocar o nome dele aqui. Icosaedro. É o encosoedro regular em que todas essas faces são, justamente, né, triângulos, né? Então, como ele quer a soma dos ângulos das faces do políedro de Platão, né? Então, S é igual a V menos 2 vezes 360, né? 360 graus, ok? Então, o número de vértices desse icosaedro, né? É justamente 12, né? São 12 vértices que compõem o icosaedro, tá? São 12 vértices. Então, S é igual a 12 menos 2 vezes 360, ok? Então, S é igual a 12 menos 2 vezes 10 vezes 360. Então, S é igual a 3.600 graus, ok? Beleza, gente? Então, é a soma dos ângulos internos de um políedro de Platão, que é o icosaedro, certo? Gente, veja só, mas se eu não lembrar, se eu não lembrar da quantidade de vértices, né? Certo? E como é que eu posso fazer aí pra me calcular a soma dos ângulos internos do hexaedro, do icosaedro, né? Regular, que é um políedro de Platão. Bom, gente, veja só que o icosaedro, né? Já tá falando, né? São 20 faces, tá? Ricosaedro, 20 faces, tá? Então, como são 20 faces, e cada face tá composto, né? Cada face, cada aresta, desculpa, compõe duas faces. Lembra lá da fórmula? Então, como são 20 faces do icosaedro, e cada face, duas faces tá composto em uma aresta, né? Uma aresta compõe aí duas faces, então é 2A, né? Cada aresta compõe duas faces, 2A é igual a 20 faces vezes 3. Mas por que isso vezes 3, professor? Porque o 3 é o formato da face, né? A face do icosaedro são triangulares, tá? Então, como cada face compõe duas arestas, né? Então, 2 vezes A é igual a 20 vezes 3. 20 faces vezes, tá? A face dele, né? Que nesse caso é um triângulo. Então, como é triangular, então 20 vezes 3, tá? 20 faces vezes o formato da face, que é um triângulo, que é três lados, ok? Então, vai ficar A é igual a 20 vezes 3, dividido por 2, né? Eu não multipliquei, por poder ter multiplicado a 60, né? Eu vou deixar assim mesmo, tudo bem? Não tem problema. É igual a 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 3, 30, né? Então, esse icosaedro tem 30 arestas, né? Então, V menos A, lembra disso aqui? Mais F é igual a 2, né? Do assunto anterior, certo? Então, V é a quantidade de vértices que eu quero, menos as arestas, que é 30, mais as faces, né? Que ele tem, que é 20 faces, igual a 2, né? Então, aqui nós temos V menos 10, igual a 2, certo? Então, V é igual a 2, mais 10. Então, V, 10, né? V é igual a 12, né? A gente descobriu 12 é vértice, né? Que é justamente 12 que tá aqui, ó. Ok? Aí, depois que você descobriu o vértice, é só colocar dentro da fórmula, que vai dar 3060 também, tá? Então, isso aqui é uma outra fórmula de você descobrir aí os vértices, beleza? Continuando. 2. A seguir, temos a qualificação de um políredo convexo, né? Formado por 4 triângulos equiláteros, congruentes de lados 2 cm. E 4 triângulos isósceles, congruentes de lados 4, 4 e 2 cm, tá? Então, determine a soma das medidas de todas as arestas do políredo, né? Então, letra A, a soma das arestas de todos os políredos. Então, veja só, gente, aqui, esse políredo tá planificado, tá? Certo? Então, o que acontece aqui? Quando eu for montar esse políredo, vamos primeiro aqui pros triângulos isósceles, que são assim, maior, tá? Quando eu for montar esse políredo, essa aresta aqui, quando eu for montar, ela vai coincidir com essa aresta aqui, ó. Então, eu vou contar ela só uma vez, tá? Só uma vez. Então, aqui, ela conta só uma vez, tá? Então, como ela conta só uma vez, as duas são uma, porque quando eu for montar, essa aresta vai coincidir com essa, pra poder montar aí o políredo, certo? Então, essa aresta vai coincidir com essa quando eu for montar. Ok, então, as duas são uma só. Então, uma, duas, três, quatro, né? Então, são quatro arestas, certo? Aqui no total. Porque essa vai coincidir com essa. Então, são quatro arestas. Então, vai ficar quatro vezes quatro, né? Certo? Quatro vezes quatro, porque como é um triângulo isósceles, a parte maior mede quatro centímetros. Então, são quatro arestas vezes quatro, que vai dar dezesseis. Ok? Dezesseis centímetros nós temos aqui. Ok. Agora, vamos ver aqui os triângulos equiláteros, ó. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro triângulos equiláteros, né? Que vão ser montados aí, quando for formar o políredo. Só que cada um desses lados, cada uma aresta desse triângulo equilátero, vai coincidir com outro triângulo. Certo? Veja que são, o triângulo equilátero tem três lados, né? Iguais. Só que cada uma aresta dessa, desse triângulo, cada uma aresta dessa, uma aresta dessa, uma aresta dessa, uma aresta dessa, e uma aresta desse triângulo aqui, tá? Cada uma dessas arestas vai coincidir com um triângulo desse. Então, eu vou contar só uma vez. Também. Certo? Então, se eu for contar só uma vez pra cada, ó. Então, de cada triângulo, eu vou contar apenas duas arestas. Mas, professor, por que você vai contar só duas arestas de cada triângulo? Porque uma aresta vai coincidir com a outra aresta do outro triângulo. Assim como coincidiu aqui, ó. Essa aqui coincidiu com esse, então eu vou contar só uma vez. Então, do triângulo equilátero vai coincidir também, tá? Uma aresta dessa vai coincidir com uma aresta da outra. Então, de cada triângulo, eu vou contar apenas duas arestas. Então, 2, 4, 6, 8, né? 8. 8 vezes 2. Porque o triângulo equilátero, o lado dele mede 2. Ele tá dizendo aqui. Então, 8 vezes 2, 16. Ele quer a soma de todas as arestas, né? Então, 16 mais 16. Mais aqui, né? Vai dar aí 32 centímetros. Ok? B. Vai vir o seguinte, né? A soma dos ângulos das faces, né? A soma dos ângulos de todas as faces desse triângulo. Então, veja só. A gente tem que descobrir aí, pra somar, né? S é igual a V menos 2 vezes 360. Ok. Então, eu tenho que saber a quantidade de vértices. A gente já descobriu aqui a quantidade de vértices, né? 4 de 1. Que é porque isso coincide com esse. Vou contar só uma vez, né? Então, 4 daqui de cima, certo? Mais 8 daqui de baixo, né? Daqui o 8, ó. Mais 8 daqui de baixo, né? Porque tem 9... É, você 3, 6, 9, 12 arestas. Só que cada aresta desse triângulo aqui lá, você vai coincidir com uma aresta do outro triângulo, né? Então, eu vou contar só uma vez as arestas, tá? Então, no caso aqui, eu vou ter 8 arestas, que foi esse outro de vezes 2. Então, eu vou ter 4 de um triângulo e 8 arestas do outro. Então, eu vou ter 12 arestas no total, certo? Então, eu vou aplicar S igual a 12 menos 2. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, eu tô confundindo, né? Peraí aqueles 2 centímetros. É vértice, né, gente? Na aresta, eu tô confundindo aqui com vértice, tá? Deixa eu abandar aqui, foi mal. Eu confundi com vértice. borracha, ok, né? Aqui é vértice, eu tô pegando as arestas e colocando vértice. Nada a ver, desculpa aí, né? Normal. Então, vamos lá. Então, a aresta, eu tenho 12, ok. Então, A igual a 12, beleza? Eu tenho 12 arestas no total aí, ok? Então, veja só. Como, é... Pra mim descobrir os vértices, eu vou jogar dentro da fórmula, né? Então, vamos lá. V menos A mais F igual a 2. Tá? Desculpa aí, eu tava aí pegando as arestas e colocando no lugar dos vértices. Nada a ver, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, A igual a 12. 12 arestas. 4 mais 8, 12, né? Somando os 4 mais 8 vai dar 12 arestas aqui. E a fórmula pra descobrir os vértices tá aqui, ó. Tá? Então, a aresta eu já tenho que é 12. E as faces, professor, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces, né? Então, V menos 12 mais 8 faces igual a 2. Tá? Então, vai ficar menos 12 mais 8, menos 4, igual a 2. V menos 4 igual a 2. Então, V é igual a 2 mais 4. Então, V igual a 6. Ok? Então, o vértice é 6. Agora sim, né? Achamos aí o vértice, né? Então, colocando dentro da fórmula aqui. Então, S é igual a V, que é 6. 6 menos 2, vezes 360. Então, 6 menos 2, 4. 4 vezes 360, né? S de soma. Então, S é igual a 4 vezes 0, é 0. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 3, 12. E 2, 14. 1.440 graus. A soma de todos os ângulos desse poliedro. Beleza, gente? Ok? Então, tá aqui a resposta, tá? Vamos lá. Continuando. 3, né? O poliedro regular que tem em sua planificação somente faça as que são pentágonos regulares, né? É, né? Então, veja só. Pentágonos regulares. O poliedro regular que tem em sua planificação somente faça as que são pentágonos regulares. Bom, gente, para ele ser um poliedro regular, ele tem que ser um poliedro de Platão, tá? Então, para ser um poliedro regular, primeiramente tem que ser poliedro de Platão, né? Assim, há 5 poliedros de Platão. Tetraedro, hexaedro, octaedro, idodecraedro e o icosaedro, certo? Assim, o tetraedro só tem faces triangulares, tá? O hexaedro só tem faces quadrangulares, o octaedro só tem faces triangulares, o dodecaedro só tem faces pentagonais, tá? Pentagonais. E o icosaedro só tem faces triangulares, certo? Ok? Então, o poliedro regular que tem em sua planificação somente faça as que são pentágonos, né? É o 4 ali dodecaedro, né? O dodecaedro só tem faces pentagonais, que são pentágonos, né? Certo? Então, a alternativa letra D, né? Do decaedro regular. Ok, gente? Beleza? Então, essa é a resposta número 3. Bom, gente, nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo. Bom, gente, nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo. Bom, gente, nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo. Bom, gente, nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo.